O que é o público? Onde as pessoas sejam sensíveis a preço. A pessoa vai comprar de mim porque ela quer preço baixo. Onde você vai fazer propaganda? Muito simples, Luciano. Vou botar propaganda na televisão, na Sky. Pronto. Faz sentido? O cara mal tem lá, pega Globo lá, meio chiado lá, cheio de fantasma na casa dele. O cara vai pegar a Sky? Ok? Então essas minhas estratégias, elas têm que ligar. Aí, ó, pesquisa e desenvolvimento. Eu posso ter uma empresa focada em P&D. Eu falo P&D, é muito devagarzinho, né, pra que a coisa fique bem clara, né? P&D, P&D. Aí aquela empresa ali, ela é focada com alto desenvolvimento, com alta tecnologia. Aí ela vai contratar vocês e falar assim, olha, eu quero que você desenvolva isso, eu quero que você faça isso na sua linha de pesquisa porque a gente vai comprar isso de você. Tem empresas que são assim, são aquelas empresas... Quer ver um exemplo de empresa assim? 3M. Eu conheço grandes inovações, grandes coisas, muito úteis. A 3M que fez. Acho fantástico. É uma pesquisa, é uma empresa muito focada em P&D. Né? É a estratégia dela. Eu posso ter uma empresa focada em distribuição. Quer ver uma empresa focada em distribuição? Franquia do mundo verde. Para o mundo verde é importante ele ter ponto de presença. O mundo verde quer estar presente em todas as cidades. Distribuição. Eles querem distribuir mesmo a marca deles e tal. É uma estratégia. Então assim, eu penso para vocês. Vocês querem ter um negócio? Pensem qual estratégia que vocês vão adotar. Tem essas aqui, são as principais, tem outras também. Luciano, o foco do meu negócio vai ser essa estratégia. Essa que vai nortear, vai ser o grande cerne do meu negócio. Microsegmentação e personalização. Ela é parecida com aquela que eu falei dos cabelos étnicos, da pele étnica. Eu quero trabalhar com um produto que seja voltado para esse público. Eu estou segmentando ali e tal. E eu quero atingir, Luciano, somente pessoas de três crianças. Crianças étnicas de dois a quatro anos de idade. Eu estou segmentando tanto o meu público. É a minha estratégia. Eu quero fazer somente produtos farmacêuticos. Vamos supor que seja uma Merck da vida, né? É produto... Ou glácio, né? Produtos farmacêuticos voltados especificamente para pessoas que têm uma determinada síndrome. Somente para essas pessoas. Isso é microsegmentação. Estou segmentando ao máximo. É foco, ao mesmo tempo. Mas é uma coisa altamente segmentada. E personalização. É aquele cara que faz... O meu negócio é o seguinte. Vou fazer venda de bicicletas pela internet. Eu vou montar a bicicleta de acordo com a cara do freguês. O freguês diz como é que ele quer. Ele vai escolher a manete, vai escolher o pedal, a roda. Se a roda vai ser azul, verde, vermelho, preto, não sei o quê. E aí a pessoa... Eu lembro de um caso muito interessante, de uma empresa chamada Camisaria. Já ouviram falar nesse caso? Camisaria.com.br Você monta a sua roupa. Escolhe o botão. Escolhe o colarinho. Escolhe tudo. Aí eles mandam para você. Vai pagar mais caro por isso? Vai. Mas é alguma coisa altamente exclusiva. É uma estratégia, personalização. Você não quer ir muito longe, não. Eu gosto de fazer artesanato. Eu queria uma coisa assim, ter uma renda extra, artesanato e tal. Posso investir em personalização? Pode. Você não pode fazer um artesanato altamente personalizado? Você vai cobrar 200 pratas por isso aqui. Mas você é o único no mundo que tem essa peça. Fiz uma coisa especificamente de acordo com o seu gosto. Uma coisa que você quer. É uma estratégia de negócio. Liderança em produto e marca. Ninguém oferece aos clientes um produto melhor. Glaxo, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson. São empresas que adotaram essa estratégia. Elas trabalham para isso. Investem muito em publicidade. Muito. Milhões. Para elas se manterem líderes. Pesquisa e desenvolvimento com certeza e tal. Mas o grande foco delas é isso. É se manterem líderes. Terem marcas fortes. Principais objetivos da empresa. Em que mercado irá atuar? E quais os percentuais de cada um desses mercados que você pretende conquistar? Então essas coisas todas vocês têm que imaginar no plano de negócios de vocês. Luciano, eu quero atingir tantos por cento da população de São Carlos ou do mundo. Qual for o atoramento que eu pretendo atingir em quanto tempo? Lucratividade esperada. São algumas elucubrações. Aquilo que eu falei. Vocês não têm bola de cristal. Mas eu tenho que imaginar alguns cenários. Eu tenho que fazer até um exercício de chute às vezes. Aí tem aqui alguns objetivos de empresa. Pode ser, ó. Eu quero penetrar no mercado ou expandir mercado. Eu quero crescer as taxas superiores às do mercado. No meu segmento, Luciano, eu pesquisei na internet lá no Mr. Google que as empresas do meu segmento crescem a taxa de 10% ao ano. Eu quero crescer 15%. É uma expectativa minha. E eu vou trabalhar para isso. 15% é tão assim inalcançável? Talvez não. Se eu puser lá, quero crescer a taxa de 300% quando o meu negócio cresce 10%, é meio viagem na maionese. Mas às vezes eu quero crescer 15%. E para isso eu vou investir muito em publicidade. Manter a participação do mercado é uma estratégia. Diversificar a linha de produtos e serviços. Aí tem uma série de objetivos aí que você pode ter para a sua empresa. Bom, planejamento estratégico, que é a primeira parte do plano de negócio, ele é basicamente isso daí. Você faz uma análise externa. O macroambiente, tudo que está em volta aí. Como é que as pessoas se comportam aqui? Como é que são fatores climáticos aqui da região? Aí vocês vão ter que pensar no negócio de vocês de acordo com a região em que vocês queiram atuar. Luciano, eu quero... A minha atuação pelo meu planejamento estratégico é Brasil. Eu quero atuar no Brasil inteiro. Eu quero vender para o Brasil inteiro. Então vocês vão fazer uma análise externa, uma análise macroambiental, de questões culturais do Brasil inteiro, questões socioeconômicas do Brasil inteiro, questões tecnológicas, políticas... Políticas, até isso. Luciano, estou trabalhando num projeto aqui, eu quero trabalhar com madeira sustentável, politicamente correta. Fiz uma análise externa, percebi que a legislação já está caminhando nesse sentido, de só permitir que madeiras corretas sejam vendidas e tal. Entenderam? É um cara que está agindo de forma consciente, que ele fez uma análise externa, analisou o macroambiente, legislação. Análise interna é o seu negócio. É você analisar ali dentro do seu negócio. Quantos funcionários eu vou ter? É uma análise bem... A concorrência também, de certa forma, é uma análise interna, porque você pode dominar um pouco a concorrência. Um pouco. Não vou dizer que você vai controlar a concorrência, mas você pode meio que ditar para qual caminho você quer que a concorrência vá. De certa forma. Visão, missão, que eu já falei, objetivos, estratégias, estabeleci metas. Plano de ação, que eu já mostrei para vocês. Implementar, implantar e controlar, monitorar, para ver se aquilo está indo. Vocês entenderam? Vocês perceberam que o planejamento estratégico, se eu tiver aquelas características comportamentais do empreendedor, onde eu estabeleci metas, fiz um plano de ação, aquela coisa toda, é isso aqui. Eu vou passar aquilo ali para o plano de negócios. Aqui tem uma ferramenta de administração, chamada 5 forças competitivas de Porter. Michael Porter é um profissional aí, um teórico, né? E aí ele pensou o seguinte, que quando eu estiver analisando o mercado, eu tenho que fazer uma análise sobre esses 5 aspectos. Eu tenho que ver, analisar os meus concorrentes, analisar os meus clientes potenciais, os meus fornecedores, os substitutos, aqueles que podem me substituir, e os novos entrantes, quem está entrando no mercado. Para muitos negócios, a China é um novo entrante. O cara tem que estudar isso. A China, os produtos chineses são novos entrantes. A Samsung, vocês lembram quando a Samsung começou a aparecer no mercado? A Samsung eu lembro, quando ela começou a aparecer eu falei, ih, essa marca aí, eu lembro disso. Porque é uma coisa recente, não tem aqui uns 15 anos, talvez. Para a Sony, para a Philco, a Philips e tal, as marcas que tinham na época, né? A Samsung, a LG, eram novos entrantes. E aí você tem que pensar nesses novos entrantes, o potencial deles, e estudar, ver quais são os pontos fortes e fracos, porque hoje eles são novos, amanhã serão velhos concorrentes. Ok? Então essas cinco forças, segundo porte, elas estão a todo momento, a todo momento impactando no meu negócio. E se eu não estudar essas forças, elas podem vir a me quebrar. Tá? Concorrentes. Aí, concorrente é o que vocês entendem mesmo por concorrente, né? Quais empresas estão disputando mercado com você? Estão vendo lá a foto? Caminhão da Pepsi, carregando lá o, a geladeira da Coca-Cola. Eu tenho que estudar quais são os concorrentes, quem está disputando comigo, quais são os pontos fortes e fracos, quantos são, o que eles oferecem, vantagens e desvantagens em cada um deles, onde eles estão localizados. Se eu não estudar isso daí, pessoal, e ficar naquele velho pensamento, não, só o brilha para todos, estou fadado a quebrar, ao fracasso. Porque o concorrente, vai ter uma hora que ele vai oferecer mais vantagens do que eu para o meu cliente, e o meu cliente vai igual um cordeirinho, vai abaixar a cabecinha, vai lá para o concorrente. Pessoal, acredite no seguinte, essa história de cliente, não, meu cliente é fiel. Isso é papo para boa e dormir. O cliente é a coisa mais promíscua e prostituta que existe. Só você pagar um pouquinho, mas dar um pouquinho mais de vantagem, dar um pouquinho mais de vantagem para o cliente, ele vai deliberadamente coçar o bolso, e tirar numa boa o dinheirinho dele, e vai deixar todo com o seu concorrente. Por isso, se eu não estiver todo momento olhando quem são os meus concorrentes, deixa de lado aquele raciocínio de o sol brilha para todos, porque ele não brilha para todos, ele brilha para quem quer enxergá-lo, eu posso ter sucesso. Posso ter sucesso. Clientes. Eu tenho que estudar o meu cliente. Lembra que eu falei que ele é um grande de um camaguru? Lembra que eu falei? Eu tenho que estudar. Como é que ele utiliza o tempo livre? Porque o cliente muda, ele se adapta. Nosso amigo aqui falou para mim no intervalo que ele gostava muito de funk. Antes de... Um tempo atrás ele gostava muito de funk. Aí ele falou assim, eu me mudei, como você falou, eu sou cliente e tal, eu mudei o meu gosto. Hoje eu só gosto de... Aquelas músicas da Axé, da Bahia, né? Não é isso? A gente muda os nossos gostos. Muda os nossos gostos? O cliente muda também. Então está sempre pesquisando o meu cliente. Porque vai ter uma hora que eu vou ter que me adaptar a ele. Eu ficar esperando que ele vai se adaptar a mim, ele não vai se adaptar a mim. Eu que tenho que me adaptar a ele. O que ele gosta de fazer? O que o seu cliente considera importante no seu produto ou serviço? Para o meu cliente, o cliente que eu quero atingir, para ele é importante o quê? Que meu produto seja altamente tecnológico, que meu produto seja funcional, que meu produto tenha um preço baixo, que meu produto esteja disponível em todos os lugares. O que é importante para o meu cliente? Aquele que eu quero atingir. Ah, eu vou estabelecer. Eu vou falar, bom, Luciano, já sei. Para o meu cliente, o importante para ele, é facilidade de encontrar o meu produto. Que ele encontre em qualquer lugar. Então, a minha estratégia vai ser baseada em distribuição. Eu quero que meu produto tenha capilaridade. Ele esteja em todos os lugares. É a minha estratégia. Qual é a melhor estratégia? Não tem melhor estratégia. Tem a estratégia que eu adotei. O importante é que as minhas ações, todas elas façam sentido, combinem com as estratégias adotadas. Lembra que eu falei daquele Behavioral Database Marketing? Lembra que eu falei? Lá do Francisco Alberto Madia de Souza? Que ele falou que o cliente é um grande camaguru? Eu não falei por que o livro dele é Behavioral Database Marketing. Porque, como eu falo, hoje em dia, não basta que eu tenha um cadastro do meu cliente, uma base de dados, um banco de dados do meu cliente, com questões fáticas, concretas. Ah, Luciano, eu sei onde ele mora, qual é o e-mail dele, qual é o sexo dele, quantas vezes por semana. Não é isso. Eu tenho que saber do meu cliente como é o comportamento dele. Minha base de dados tem que ser comportamental. Eu tenho que saber se o meu cliente é propenso a isso, ele é propenso àquilo, se ele gosta disso, se ele gosta daquilo. Entenderam? Eu tenho que ter no meu banco de dados um campo lá o seguinte, qual é o perfil do meu cliente. Ah, é claro, eu posso pré-cadastrar alguns perfis no meu sistema de informações. Ah, esse cliente é chato, é mala. Ah, esse cliente é... Eu posso pré-cadastrar alguns perfis? E aí, quando eu lembro daquele cliente ali, quando eu vou fazer alguma ação para aquele cliente, eu já sei, eu vou fazer uma ação somente para os clientes que tenham esse determinado perfil. Exemplo. Luciano, eu quero atingir clientes também que sejam muito aficionados por novidade. Clientes aficionados por novidade. Então, eu vou lá no meu banco de dados e vejam, esse aqui é muito aficionado por novidade. Então, eu quero mandar comunicações, e-mails, por exemplo, somente para esse perfil de cliente, porque eu estou lançando alguma coisa. E na fase de lançamento, eu coloquei como estratégia que eu quero lançar com preço muito alto, para eu atingir primeiro esses que são muito aficionados por novidade, e depois eu abaixo o preço e vou atingir a grande massa. Pode ser uma estratégia. Obrigado. 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 Obrigado.